Negociações por Sangovinha são negadas e a reta final a ponte não quer saber vender os principais jogadores. A gente tá realmente é no sonho, acreditando até o último ponto no título do brasileiro. E é o seguinte, vamos fazer os cálculos, são 4 pontos, a gente tem que vencer os 9 pontos em disputa as 3 últimas partidas e obviamente o Bahia tem que perder uma e empatar outra no mínimo. E no calendário vamos pegar só pedreira cara, tem o Corinthians aí desesperado contra o rebaixamento, jogo na Neoquímica, depois o Palmeiras também numa situação difícil aí no Moisés Lucarelli. E a gente vai jogar as duas últimas em casa né, que depois também tem o time do Santos. E olhando a última rodada o Bahia pega o Internacional, na penúltima os caras. Vão encarar o time do Fluminense, fora é uma boa pra gente. E agora, além do nosso jogo, o Bahia joga em casa contra o América. E é o que eu tô te falando cara, o Palmeiras ainda ameaçado de rebaixamento, o Corinthians vice-lanterna, só jogo danado pra gente. E sem contar que o Santos tá em oitavo disputando aí a vaga pra próxima pré-libertadores. Vamos com essa formação ali ó, o Segovinha cansado. Vou começar com, é cara, o Marinho. E o Hugo Souza lesionou. Uma semana fora a gente perde o principal jogador aí da defesa. Vem pegando muito, mas vamos acreditar aí no Thiago Volpi. Se bora, vamos pra cima, a Neoquímica lotada. Se a gente bater o Corinthians, a gente rebaixa os caras matematicamente. É no drama, hein? E o Corinthians tá aqui com o Carlos Miguel, né? No tempo que ele ainda tava no timão, porque a gente começou essa Master há muitos meses atrás. Mas pra quem queira adquirir o patch 100% atualizado, é no link aqui da descrição. Você vai pegar essa versão que, mano, tá mega atualizada nessa data atual. E se você tiver vendo esse vídeo depois de algum tempo, saiba que também. Já que sai atualização toda semana. E nesse único link tem esse patch pra PES 2021, tem pra 2017, pra PES 2013. E os option files também pra galera dos consoles. PS4 e PS5. Já começa no ataque aí o Corinthians. O time não tem outra alternativa a não ser atacar e atacar. Mas a Ponte gosta desse tipo de jogo, né? Quando o adversário vem pra cima, a gente continua jogando bem nos contra-ataques. Mas o Nathanael dá uma escorada aí pro Christian. Domina no meio campo a macaca. Terence pro Bruninho. Adiantou essa na moral. Ah, tabelinha pro Terence ali. Já tinha um garro marcando. O Corinthians bota no meio ali com o Mosquito. Tenta uma saída. Matheus França. Lançamento equivocado. Ah, mano, desse jeito tá bom. O time do Corinthians tá sem jogada. Eles tão forçando o passe. Vem mais uma. Olha aí, bateu. Thiago Volpi pega. Agora sim o Corinthians chegou perigosamente. Luan Candido afasta. E vai a Ponte pro contra-ataque. Não tá dando. Não tá dando. O Corinthians tá martelando. Tá pressionando. A fiel torcida vai empurrando o time deles. E a Ponte tá sofrendo nesse início de jogo. Mais um lance. Tentativa ali. Luan Candido afasta. Bruninho completa. E nada de chegar a bola pro Yuri Alberto. Garro ajeitou pro Wesley. Tentou girar sobre a marcação da Ponte. Vai dar ruim. Thiago Volpi. Boa na bola. E cobrança fechadinha. O Volpi já dá um socão nela. Volta pro Corinthians. A Ponte não consegue passar do meio campo. Tá complicado. Juan Oliveira. Fez o corte agora. Agora vai... Mano, a gente não consegue encaixar um contra-ataque. Impressionante que a gente não tá acertando esse passe pra saída. E vai acabar aí o primeiro tempo. Só o Corinthians jogou. Na moral. Na moral, cara. O juiz não acaba. Vamos ter que mudar o pensamento. A gente vai ter que botar a seta pra frente aí no segundo tempo. Tentar uma jogada mais ofensiva. Não ficar tão recuado. Tem que só dar Corinthians no jogo. Vamos lá, então. Segundo tempo. Seta pra frente. Assim como o Corinthians. E agora vamos lá, Ponte. Tentar dominar um pouquinho essa posse de bola. Pra tirar um pouco da vontade corintiana, né? Dá uma desanimada neles. Nathanael boa com o Marinho. Olha ali. Mas cadê, velho? Não tem ninguém, mano. Não tem ninguém. Marinho segurou pro Nathanael. Agora tem cruzamento. Oh, Yuri Alberto. Acertou. Pra fazer a lei do ex ali. Mas ele erra. Pelo menos a gente começou o segundo tempo bem melhor que o primeiro. Corinthians vai. Juan Oliveira. Com o Mosquito. Esticou essa lá na ponta. Vamos, Volpi. Segura firme. Saída rapidinha ali com o Nathanael. Vai dar bom, hein? Ó, tranquilo. Suave. Vai a ponte. Esticada no Marinho. Já olhou o Terence. Terence capricha. Vai. Nossa, não passou, moleque. Tá com o Corinthians de novo. Juan Oliveira. Deu mole. O Christian deu o bote. Aí Yuri Alberto. Vai Marinho. Cavou ela pro Yuri. Raniel. E fecha a porteira. Não dá espaço pra gente correr. Christian de novo. Bora a ponte. Abertura pro Nathanael. Marinho tá nela. Tabelou com o Terence. Devolve. Boa. Vai minimício. Vai Marinho. Caprichou. Fechadinho demais. E alta, né? Não dava pro Yuri chegar. Vai acabando, mano. Já passando aí da metade do segundo tempo. O Corinthians também desesperado. É tudo ou nada pros dois times. A ponte pra lutar ainda pelo título. O Corinthians pra lutar contra o rebaixamento. Vai sair Faísca nesses últimos lances. E vamos lá, Macaca. Tem bola pro Christian. Ajeitou no Zé. O Zé carrega já. Vai lá pra frente. Terence. Dele pro Yuri. Ajeitou no Biro. Chamou. Vai. Não era. Era no... Mano, não era no Biro, cara. Nossa camisa 22. Estava ali pra pegar essa bola. E o Corinthians tem a chance. Bola pro Mosquito. Pode até bater. Rolou. Garro. Com desvio. Tava nela Thiago Volpi. Tem toda a pressa do mundo. Vamos, Ponte Preta. A bola nem sai pra gente mexer. Eu vou botar seta total. Aí tem Ponte Preta indo pro ataque. Um minutinho de acréscimo contigo. Marinho cruzamento. Oh, Yuri Alberto. Gol da Ponte Preta no último lance. E Yuri Alberto faz a lei do ex acontecer. Afunda o Corinthians pra Série B. E deixa a Ponte ainda na luta pelo título do brasileiro. Cruzamento do Marinho testada firme de Yuri Alberto. É isso, mano. Quem criticou, criticou. Quem não criticou, não critica. Mas que Yuri Alberto é decisivo. Secando Bahia. 1 a 0 no América. Venceram por 1 a 0. Mas seguimos ainda com chance. 4 pontos em 6 de disputa. Já o Corinthians é o que eu falei. Ainda tem uma chance matemática. Mas eles precisam vencer os dois jogos. E secar ali ao menos o Atlético Paranaense. É o único que o Corinthians consegue passar. O Corinthians chega até 39. Aí pode pegar só o Atlético, que é o último fora da zona. Mano, missão difícil pra eles. A gente tá ligado que olhando na tabela também, o Palmeiras ainda tá muito ameaçado de cair. Porque o Grêmio, o 17º, pode chegar a 42 pontos e jogar o Palmeiras pra Série B. E agora a gente tem duelo contra eles. Mais uma decisão. E o Marinho jogou muita bola, deu o cruzamento e vai começar de novo. Já que o Biro tá seta pra baixo. Marinho improvisado na esquerda. E seguimos com o Hugo Souza lesionado. E é isso, cara. Agora os dois últimos jogos são no nosso mando de campo. Se a gente honrar o que a torcida tá apoiando a ponte na temporada, a gente vai somar os 6 pontos e só secar o Bahia. Vem aí o Marinho. É bola pro Yuri. Uma vitória do time da ponte agora já garante a gente na Libertadores do ano que vem, hein. Aí sim, é aquele esquema. Mesmo se não der título, a gente vai garantir essa vaga pra próxima Libertadores. Volpi entrou bem. Eu tava com medo do Volpi falhar aí, cara. Mas contra o Corinthians, ele pegou todas que chegaram ali. E o Segovinha já gira. Mas toca errado pro Christian. Juan Santos bate pra frente. Bruninho dá aquela escorada. Olha o Luan. Já espera o Marinho passando. Devolve. Luan Cândido. Vem Marinho, vem pro pai. Ele puxa errado. Mas o Luan ajeita. Boa jogada. Yuri Alberto fez a parede pro Marinho. Chegou no Luan Cândido. Vem cruzamento. Fechado. Segovinha. Segovinha. É gol da ponte preta. Matias Segovinha. O Segovinha subiu livre. Mais um passe na medida. E o Luan Cândido acerta a bola na cabeça do ponta esquerda da ponte. Ponta direita, né. Segovinha. Bola na rede. E o Palmeiras vai ficando desesperado pra última rodada com esse resultado. Os caras provavelmente vão pro tudo ou nada aí no segundo tempo. Se continuar perdendo. E a ponte vai aproveitando aí o contra-ataque. Vamos Segovinha. Vai Segovinha. Girou no Terence. Tem espaço. Preferiu o passe. Ficou marcado o Bruninho. Pro Terence de novo. Caprichou. Bateu pra fora. Bora tentar. E mais um ataque nesse primeiro tempo. Tem bola esticada pro Segovinha. Matias Segovinha. Já recupera a Nathanael. O Yuri veio dar um de ponta. Mas não tem ninguém na área com isso. Meteu um coice pro Nathanael. Cruzamento. Terence. Defendeu. Defendeu. O goleiro do Palmeiras. Incrível, moleque. Incrível, rapaziada. Palmeiras tem bola do Rafael Veiga na área. Ponte tira. Tira de boa. Vamos emendar um contra-ataque aqui, moleque. Segovinha pro Yuri. Yuri Alberto deu uma segurada. Protegeu. Devolveu. Aí sim, hein. A ponte vai jogando muito bem. Tem bola. Achei que Segovinha ia passar, cara. Ele foi pro outro lado. Tá sobrando pro Piqueires. E já vai perder, pai. Esquece. Esquece que tem contra-ataque da ponte. Nathanael disparando. Segovinha pedindo bola pra ele. Na medida perfeita. Vai pintar o segundo da ponte. Caprichou. Mas não chegou pro Yuri Alberto. E o Palmeiras responde aí com o Lázaro. Botou pro meio. Moreno devolveu nele. Linha de fundo. Aí é no perigo. Cristian. Só na bola. Hora de mexer no time. Tá cansado ali. O Segovinha. Vou botar o Biro. Voltar com o Marinho. O Biro aguenta jogar esse resto, né. Vamos sacar o Terence também. Bem cansado. Bora botar aí o Benítez. Cuiabano também no time. E o Luiz Felipe. Eu acho que não precisa fazer mais alteração. O Bruninho tá cansado também, né. Vamos fazer o seguinte. Bota o Mateuzinho também no jogo. E aí vem o Palmeiras pra cobrança de escanteio. Juan Santos tira o Biro. Vai ter o contra-ataque pra ponte. Vamos disparar, Biro. Vem bola. Tem passagem daqui. Tem de lá. Tem o Terence. Tem o Cristian. Bola pro Yuri. Yuri Alberto. Cortou bonito. Ajeitou o tapa. Na medida perfeita. Benítez. No meio do gol. Mas esse é o contra-ataque da ponte preta. Luiz Felipe pro Benítez. Ajeitou no Marinho. Bola na dividida. O Marinho ganhou. E mandou. Levou vantagem no lance. E falta. Volta, volta ali. Tá desesperado o Richard Rios. Benítez pode mandar pra área. Ou experimentar tentar surpreender o goleirão. Vem Benítez na bola. Bateu direta pro gol. Passa raspando o travessão, hein. Vamos despachando mais um gigante do futebol brasileiro. Deveu por um a zero o placar que a ponte consolidou na temporada. E vem Mateuzinho pro Biro. Bora. Yuri. Bola muito curta. Aí é curta demais. Vai deixar o contra-ataque pro Palmeiras. Pode ser o último lance, hein. Quatro minutos de acréscimo. Meu pai sagrado. Volta geral, geral. Todo mundo marcando o cruzamento. O Zé Marcos tira. Benítez. Bica pra longe. Não brinca aí, não. Vai acabar o jogo no Moisés Lucarelli. Já deu o tempo. Juizão vai deixar mais um ataque. Ele quer complicar a nossa vida. A bola tava lá no meio com os 94. Estevão tenta. Passou, levou vantagem. Cruzamento de Nilson. Vai bater pro gol. Espa! O Matiago Volpi. Fim de jogo. A ponte preta faz o dever de casa. Complica a vida do Palmeiras. E agora é secar o time do Bahia. Vamos lá, então, mano. Cruzem os dedos, pelo amor de Deus. Bahia 2x0 pro Fluminense. O Fluminense bate o Bahia. E estamos a um pontinho da liderança. Vai ficar tudo pra última rodada. Meu irmão, que reta final de campeonato. O Palmeiras tá também no limite pra ser rebaixado. O Grêmio venceu, então a situação é dois pontos. Se o Palmeiras perder e Furacão e Grêmio vencerem, O Palmeiras também tá rebaixado. O Corinthians já era, né? Perdeu ali, tropeçou. Cruzeiro também tá rebaixado. O Sport ainda tem chances matemáticas, mas muito difícil, né? Tirar ali um número de vitórias ou saldo de gols tá complicado. Pra encarar o Santos, temos quase que força máxima. Eu vou ter que ir com o Volpe, hein? O Hugo Souza voltou de lesão, mas tá setinha pra baixo. Melhor nem arriscar. E o Yuri também com essa seta pra baixo. Eu vou começar de Navarro, né? 100%. O Yuri, com certeza, vai entrar no segundo tempo. Vamos lá, então, hein? Bola rolando, rapaziada. É tudo ou nada? É fazer o papel aqui e secar o Bahia. Ah, a Ponte Preta tá na disputa. E já tem aí o Navarro. Quase, quase ela chega no Terence. Mesmo assim, ele briga, manda pro Segovinha. Explode uma bomba pro goleiro mandar pra escanteio. A bola tá nata, Nael. Vamos meter ela na bagunça. Sobe o Biro. Antes dele, a defesa do Santos. Cristian tem a sobra. Bruninho. Quem é que aparece? Ah, mano, desse jeito não, né? Abre o jogo. Segovinha domina. Tem passagem boa demais do Nathanael. Cruza pra trás. Rolou na bagunça. Navarro domina. Volta Segovinha. Que isso, velho? Salvou com os pés o goleiro do Santos. É brincadeira. E o Peixe vem pro contra-ataque. Tem bola pro Romulo Otero. Melhor chute da história do futebol. Bater falta é com esse cara. Vem mais uma. Tira daí. Tira daí, Nathanael. Brinca não. Vai, Ponte. Terence carrega. O Rafael Navarro já pediu. Já recebeu. Abriu o jogo no Segovia. Segovinha pro Terence. É agora Terence. Caprichou. Deu no biro. Do biro pro Navarro. Girou. Guardou. Guardou. Gol da Ponte Preta. Rafael Navarro. O 99. Substituindo o Yuri Alberto. Girou bem sobre a marcação do Santos. E botou essa bola lá no cantinho. Tamo fazendo o nosso dever de novo. É só secar o Bahia. É só eles não vencerem. Um empate já é o suficiente em caso de vitória nossa aqui contra o Peixe. Mas o Santos já vem com patati. Já abriu o jogo pro Chermont. Vai tentar. Não vai passar não, cara. Não deixa a ponte. Não deixa. Boa, Luan Cândido. Foi nada. Se jogou. Ele tá dando o pênalti, cara. Ele tá dando o pênalti do Luan Cândido. Eu quero ver o VAR. VAR, me diz aí. Foi nada. Foi na bola, molecada. Travamos na bola. Ele marcou pênalti. Vamos lá, Thiago Volpi. Ele e o Otero. Vem batida. Bola na rede. O Santos empata. O jogo aos 27. Gol de pênalti polêmico do Otero. Olha só o outro ângulo. Cara, foi só na bola, moleque. Só na bola. Deixa aí nos comentários se vocês concordam ou não. Se foi realmente pênalti ou não foi. E aí, então, estamos com 29 minutos. Gol polêmico, mas é vida que segue. A ponte tá bem no jogo. Vai lá, Terence. Abriu jogada pro Segovia. Matias Segovia. Limpou. Rolou no Terence. Fica aí, esperto. Não tem espaço pra bater. Volta no Nathanael. Aí sim. Botou o Terence pra dominar. Tem pressão da ponte preta. Nathanael, cara. Cadê o time, velho? Patati. Dominando. Querendo o jogo. Marcação da ponte em cima. Juan Santos. Olha o Biro passando. Tá sozinho. É no Biro. Navarro. É no Guilherme Biro. Meu Deus, cara. Vai terminar aí o primeiro tempo. Ou tem mais... Não tem. Não tem mais um ataque. É no drama, hein. Segundo tempo. Promete. Já tem bola rolando. Vamos ganhando. Nathanael. Já bota no Segovinha o lateral. O coice dele ali, aliás, pro Bruninho. Ajeita e distribui no Biro. Vem, Navarro. Chega junto. Quem tá marcado? Todo mundo. O Santos tá marcando que eles não marcaram a temporada inteira. Miguelito. Errou o passe. O Zé pegou, hein. Bora, bora. Ponte preta. Bruninho pro Terence. Aí o pensador do time. O craque do time. David Terence carrega. Vem, vem, vem. Aparece, Navarro. Navarro não tem presença aí de área, cara. Impressionante. Vai, Terence. Navarro de novo. Agora deu. Tocou. Na moral, na moral. Segovinha. Segovinha não tá valendo. Brincadeira, mano. O árbitro tá dando falta do Segovinha. Olha a polêmica, mano. Um pênalti roubado. Agora um gol anulado. Suposta falta no zagueiro. Foi nada. Foi um cara que chutou. O cara que ameaçou chutar e bateu na canela do Segovinha. Tá muito roubada essa parada. A arbitragem tá prejudicando a ponte demais. Aí vai, Biro. Vamos lá, cara. Levanta a cabeça. Acredita ainda. Time tem jogo pela frente. Bola muito esticada pro Terence. Dominando Nathanael. Voltando ela pro Volpi. Adianta a Volpi. Saiu aí no Luan. Luan Cândido já vê a frente. Bola pro Biro. Toca de primeira, Bruninho. Devolve no Biro. Quem é que aparece? Vai, Bruninho. Bola pra tu mesmo. O Segovinha aparece livre. Leve e solta o Segovinha. Para no goleiro do Santos. Incrível. Fechou o Diogenes. Que não deu nem pra pensar. Volta de novo com o time da ponte. Meu Deus, que reta final. Bola pro Segovinha. Posição legal. Bateu de novo. Spalma o goleiro. Volta com a ponte. Vai, Biro. Vai, Biro. Cortou bonito. Traz pro meio, Biro. Pro Terence. Devolve. Devolução na moral. No contrapé. Vai, segue. Bruninho. Pênalti. Pênalti. Agora. Cadê? Cadê? Cadê o juiz pra marcar pênalti agora? Vê se não foi, mano. Vê se não foi pênalti. Aí, análise pra vocês. Se liga. No momento. Bruninho dominou. Marcação veio. A gente apanhou da bola, mas ó. Ó. A puxadinha. Puxamos. A gente que puxou. Aí o cara... Não foi nada. Foi nada também, né? Foi a mesma coisa do pênalti pra eles. Vai saindo o Santos. Vai acabando o jogo. Mano, gol anulado. Roubado. Pênalti roubado. Meu Deus. Fizeram de tudo pra ponte não vencer esse jogo. E vai acabar. Um minutinho de acréscimo. O Santos tem mais um ataque. Tem bola pro Nathanael. Tira daí, Cristiano. Fim de jogo. Agradecer o apoio da torcida. A gente lutou até o último segundo. Mas dificilmente daria pra ganhar, né? A diretoria tá vendo o que aconteceu. A torcida tá vendo. Vocês também. A gente foi muito roubado. Onze, oito finalizações a um. O Santos só teve o pênalti. De resto, não teve nada. O Diógenes foi o craque do jogo. Goleirão do peixe. Torcer pro Bahia ter vencido, hein? Ah, venceu. 2x0. Ainda bem, cara. Porque se a gente vencesse esse jogo e o Bahia tivesse tropeçado, eu ia ficar muito revoltado. Porque isso teria sido muito roubado. Mesmo assim, a gente garantiu a vaga. E o Santos, com o empate, também garantiu a pré-libertadores. 59 pontos. Vamos que vamos. Caíram aí o time do Grêmio, do Esporte, do Corinthians e Cruzeiro. O Grêmio, cara, se tivesse vencido, saía fora. Mas não venceu no saldo de gols, no confronto direto ou no número de vitórias, né? Ele ficou à frente do Furacão. No saldo, perdeu. E por isso foi rebaixado. Tá aí a seleção do campeonato. Não tem ninguém da ponte. Ah, tem o Teranzi e o Christian. Obviamente, o Hugo Souza também pegou muito. Três jogadores da Macaca. E tá aí o melhor jogador do mundo sendo eleito, o Valverde. E, molecada, primeiro link na descrição pra você adquirir esse super patch pra PES 2021. Tem a opção que já vai com o jogo junto. Tem o patch pra PES 2013, pra PES 2017. Os option files também pra galera do PS4 e PS5. E muito mais coisas nesse único link. E lembrando que qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram. Vou aceitar a sua solicitação e vou responder. Eu respondo todo mundo. Pode mandar mensagem lá e aguardar que eu vou te responder. E normalmente é quase que em tempo real, moleque. Rapaziada, vamos ficando por aqui. A gente garantiu nossa vaga na Libertadores. E vamos pra quarta temporada dessa série que tá incrível demais. Vamos buscar o título Fazer História com a Ponte. Primeiro link na descrição, então. E vire membro pra ter acesso antecipado aos próximos episódios. Inclusive o de agora já tá pronto pros membros. Vira nesse exato momento. Clica aí no botão Seja Membro. Tamo junto. Obrigado pelo apoio. Deixa o like. E até a próxima. E... Ah!